Música Tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag e a tag que eu vou responder é a tag uma só palavra. Então, vamos lá? Bom, a primeira pergunta é onde está seu celular? Aqui! Seu parceiro? Nenhum. Seu cabelo? Ondulado. Sua mãe? Perfeita. Seu pai? Perfeito. Seu objeto preferido? Sua bebida predileta? Suco. O carro dos seus sonhos? Eu não sei, mas eu vou dizer um carro que eu acho bonito, tá? Corsa. O quarto onde você está nesse momento? Meu. Seu ex? Nenhum. Seu medo? Perda. O que você deseja ser em 10 anos? Formada. Com quem você passou a noite passada? Família. O que você não é? Mentirosa. O que você fez por último? Respirei. O que você está usando? Maquiagem. Livro predileto? É... Kelly Martoé e a Máquina do Tempo. Eu amo livros de mistério, essas coisas, tá? Só pra vocês saberem. Sua vida? Maravilhosa. Seu humor? Feliz. Seus amigos? Melhores. Seus amigos? Irmãos. Em que você está pensando nesse momento? Responder. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Seu verão? Incrível. O que está passando na sua TV? Jornal. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Domingo. Escola? Legal. O que você está escutando nesse momento? Ventilador. Atividade predileta nos finais de semana? Dizem duas palavras e agora. Ah, já que não pode duas palavras, não é isso que eu mais amo, tá? Mas, como é uma palavra, então eu vou dizer essa, certo? Dormir. Profissão dos seus sonhos? Blogueira. Seu computador? Adoro. Do lado de fora da sua janela? Noite. Cerveja? Terrível. Comida mexicana? Diferente. Inverno? Amor. Religião? Católica. Férias? Incríveis. Em cima da sua cama? Computador. Amor? Então, amor, isso foi essa tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. É bem difícil responder assim, em apenas uma palavra. Mas eu acho que eu consegui, tá? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!